O novo dia nasceu, o tempo passou e o nosso amor só cresceu Me sinto no céu, mudou meu astral, parece carnaval Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you A ausência faz o coração crescer forte, é complicado mas a gente deu sorte De se esbarrar, e então encontrar, alguém pra esperar Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Não importa pra onde você vá Posso sentir você me tocar Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Waiting for you, waiting for you Vou te esperar, I've been waiting for you